Bora resolver essa questão, hein? Ó, te aconselho a voltar na imagem e resolva a questão, depois assiste aqui. Fez isso? Então vamos lá. A questão quer saber o seguinte, ó, temos este genótipo, chega perto aqui, chega perto, temos este genótipo cruzado com este genótipo e quer saber a possibilidade de nascer indivíduos assim. Qual que é a porcentagem? Pois bem, qual que é a ideia? Usar o que Mendel nos ensinou. Usar o que Mendel nos ensinou, que a segregação dos gametas acontece de forma independente. Então eu analiso cada um separadamente. Eu pego o azão azinho de um indivíduo, com azinho azinho do outro, e percebo que a chance de nascer indivíduos azão azinho é meio. Olha só, a mesma coisa eu faço com o bezão bezinho e com o cezão cezinho também. E aí o que eu tenho? Três probabilidades de ser azão azinho, de ser bezão bezinho e de ser cezão cezinho. Portanto, a chance de nascer indivíduos com este fenótipo, ou melhor, com este genótipo, o que eu tenho? Obrigado.